Onde está Gislaine? Mulher de 33 anos, desaparecida há 11 dias. Segundo o namorado, Gislaine saiu de casa depois de uma briga entre o casal. Anderson disse que o motivo da briga foi ciúme. Gislaine achava que estava sendo traída pelo namorado. Anderson contou que estava no telefone com a filha dele quando Gislaine teria saído de casa. E por isso ele não viu a Gislaine ir embora. Anderson e Gislaine estavam morando juntos, já há nove meses. A família está desesperada. Um irmão passou a fazer sabe o que? Espalhar cartazes da moça por toda a cidade. E até agora, só falsas informações. Olha que absurdo. A pergunta é, onde está Gislaine? A reportagem é de Beatriz Casadei, na tela alemão. Fecha lá, balança. Uma mulher jovem e bonita. O desaparecimento de Gislaine Ferreira da Silva, de 33 anos, tem deixado a família dela desesperada. Já são 11 dias sem notícias da moça. Tentei ligar no celular dela, mandei mensagem via Instagram, Facebook, que era as redes sociais que ela mais acessava e nada. O celular sempre caixa postal direto. Gislaine está desaparecida desde que saiu daqui da casa onde morava com o namorado, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Os dois estavam juntos há nove meses e, segundo o próprio companheiro, estavam brigando bastante. Na noite anterior, eles teriam discutido. No dia seguinte, por volta de uma e meia da tarde, Gislaine pegou uma mochila e saiu de casa sem se despedir do namorado. Ela não sabe dirigir, não tem carro e teria saído a pé. Desde então, ninguém mais teve notícias da moça. Eu estava sentado na cama, estava falando com a minha filha na hora que ela saiu, e eu não escutei, eu não escutei. Ela estava fazendo uns barulhos lá, porque ela já tinha arrumado todas as coisas dela, né? E eu não escutei ela saindo, eu não escutei. Não vi, na hora que eu me dei conta que estava muito silêncio, que eu fui olhar que ela não estava mais na cozinha, já não desci até o portão, mas não teve jeito. Anderson diz que a própria Gislaine teria iniciado uma discussão por ciúme dele. De um tempo para cá, ela veio com as conversas falando que eu estava traindo, que isso e aquilo outro, mas coitado de mim para trair. Ele conta que os dois já namoraram durante seis anos. Ficaram separados há onze e resolveram reatar há nove meses. E mesmo em pouco tempo, as brigas estavam frequentes. Ela já vinha com uns comportamentos estranhos referentes a isso. Então, ela já tinha deixado a mochila separada, né? E todo dia ela falava, qualquer hora dessa eu vou pegar essa mochila, eu vou embora e ninguém vai me achar. Nem você, nem minha família. E eu falava, meu, eu falava para ela, Gislaine, não precisa, não precisa isso, pô. Não precisa isso. Mas por quê? Por causa das brigas de vocês? É, por causa dessa, dessa, sabe, desse ciúme, dessa discussão que ela tinha comigo por causa de ciúme. Tanto ele quanto a família tentou ligar no celular de Gislaine, mas o aparelho está quebrado. Anderson diz que na briga teria jogado o celular da namorada na parede. E por que o celular dela foi quebrado? Foi na hora da discussão. Na hora da discussão eu fiquei nervoso e quebrei, mas... Mas não que você tinha desconfiado dela de alguma coisa do celular? Não, não, não. O irmão de Gislaine diz que a irmã não comentou sobre brigas no relacionamento, mas nos últimos meses a moça estava com um comportamento diferente. Ela tinha uma aparência meio apática, sabe, meio pra baixo. Tanto que nas últimas vezes que nós estávamos no meu avô, ela apareceu lá, ela estava como se estivesse deprimida, ela estava muito deprimida. Mas aí ela não se abria, não falava o porquê, não falava com quem. Tanto que ela não ficou nenhuma hora lá com a gente. Era um almoço de família, ela foi pra ver meu filho, que ela queria muito ver. Não ficou nenhuma hora e foi embora. A família registrou o boletim de ocorrência e começou a espalhar cartazes para tentar encontrar Gislaine. Até agora, apenas trotes apareceram. Em um deles, a pessoa diz que está com a moça e que ela teria sido sequestrada. O homem tenta combinar um encontro com Jefferson, que pediu uma foto da irmã, mas a pessoa não enviou. Trote é a pior coisa, que é uma informação que você não sabe o que é verdade, você fica muito mais apreensivo, só piora as coisas, só faz piorar. Gislaine é a mais velha de três irmãos. Ela foi criada pelo avô e estava desempregada. Quanto mais o tempo passa, mais a angústia dos familiares aumenta. Não consigo dormir, não consigo trabalhar, não consigo comer. Pelo menos da notícia e fala que está bem, tudo bem, né? Se você estiver vendo essa reportagem, ou alguém que pelo menos teve um contato com ela nos últimos dias, por favor, manda uma mensagem. Você tem meu Facebook, meu Instagram. O número que está no cartaz é o meu número. Quem tiver alguma notícia, alguma foto de um lugar que pelo menos ou viu ela ou parece que viu ela, só me mandar, porque vai ajudar muito. A gente está desesperado atrás dela, atrás de você, se você estiver vendo isso. Por favor, o avô também está desesperado. Se alguém tiver alguma notícia, me manda mensagem, por favor.